Acho que foi o Einstein que falou que quando sua cabeça se abre para uma ideia nova é muito difícil você voltar para o que você era antes. De uma forma geral, os seres vivos, quando eles estão imersos em lugares mais estressantes, parece que eles conseguem aparecer com adaptações a essas condições estressantes. O que a gente quer compreender é como a floresta amazônica, no caso, ela é mais resistente ou se recupera mais rápido, ou seja, ela é mais resiliente, menos vulnerável, em lugares em que existem mais estresses, sejam estresses entrópicos, estresses climáticos, diferentes perturbações que aconteceram no passado, também, com relação a povos indígenas ou outros. Como que a própria heterogeneidade da floresta e como a composição dessas comunidades na floresta, elas podem conferir maior resiliência, assim, porque você tem diversidade, ao mesmo tempo que você tem algumas replicações dentro do grupo, num dado grupo de plantas, num dado local, numa escala um pouco mais local do que a Amazônia inteira. Então, essas comunidades têm, teoricamente, a gente quer testar isso, uma capacidade maior de recuperar depois de uma perturbação muito grande ou resistir mais a uma perturbação muito grande. Um sistema pode sucumbir e retornar, sucumbir e retornar, e ele é resiliente, e isso envolve uma escala de tempo muito longa, né? Então, isso é um problema quando a gente vai calcular resiliência. O modelo matemático é uma representação da natureza e, não necessariamente, ele vai ter todos os elementos. A ideia desses modelos matemáticos, então, é trazer o conhecimento de todas essas áreas diferentes, então, da ecologia, né? Um pouco dessa parte de antropologia, de arqueologia e tal, para agregar, sabe? Eu acho que a ideia da interdisciplinaridade é justo essa, você também ter diversidade no grupo de trabalho que você tem, assim. Em geral, isso é uma grande dificuldade, um grande desafio, mas, para mim, isso é um prazer. Trabalhar na interface entre as áreas e fazer com que essas áreas se conversem e tragam frutos muito mais ricos do que, simplesmente, elas sozinhas trilhando um caminho só, assim, né? Solitário. Tchau, tchau.